Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, essa partida aqui, né A primeira partida da Riscardio de Partida que a gente vai jogar nesse episódio aqui vai ser com o time 2 Essa primeira partida, porque a próxima partida é uma partida que vocês não vão assistir em sequência Mas é uma partida que vocês vão ver no vídeo de amanhã, domingo, né Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é Quando no canal bater mil inscritos vai ter antes de fevereiro O mês de fevereiro inteiro vai ser de dois vídeos por dia no canal E no final de semana vai ser três vídeos, sábado e domingo, então é isso, né Se você quer muito que aconteça em fevereiro, dois vídeos por dia E no final de semana, três vídeos por dia, né, sábado e domingo Se inscreve no canal aí para não perder, para ajudar também a te bater essa meta E é isso, né Vamos para mais um episódio de hoje, né, sabadão E vamos pra cima com o time 2 contra o... Hum, esqueci o nome, Osasuna, simbora Grau de dificuldade altíssimo Na tela pra você, Osasuna Eu acho que eu nem preciso falar quem é o centro das atenções hoje Que já não se... Pra fazer, pra desempatar GOOOOOOOL Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado Vamos ver o gol de novo Kimpembe Avança, conduz, numa boa Traorê GOOOOOOOL Pra ampliar o placar Sobe pra dois gols A diferença Olha aí o replay Tava na cara que iam fazer esse gol A pressão em cima... E aí então galera, segunda partida do episódio aqui Vai ser o clássico contra o Atlético de Barcelona Que a gente já enfrentou o Barcelona no episódio passado aí, né A gente conseguiu vencer 1 a 0, se eu não me engano Os jogadores a ser observados no Barcelona É o Pedri O meio campista E o... Zagueiro Barra lateral direito Que é o... Araújo O anulador de Vini Jr. aí, né Casemiro Uma loucura, né Que no modo de carreira Que o Casemiro tá aqui No Barcelona, né Isso aqui eu acho Eu acho não Tenho certeza absoluta Que nunca aconteceria na vida real, né Até pela idade que o Casemiro já tem Não é nem pela história no real Mas pela idade Que ele tem Já, né Bem avançado A gente se lembra que a gente tá em 2029 É... Álvares Ex-Monster Fit Tá aqui E o ex-Monster Knight Tá aqui O BF, né Bruno Fernandes Theo Hernandes Também tá por aqui Um jogador do Barcelona Que eu tinha interesse, né Talvez não traga É o MC Fatih, né Ansu Fatih Gostaria de ter ele no time, né Não sei se ele vai chegar aí, né E é isso, né A gente vai com o time titular Talvez o time titular Seja um pouco cansado Um pouco não Tá bastante cansado É um jogo mais importante da temporada, né Que é... Oitava ou quarta de final da UEFA Tipos League Vou mesclar Vou mudar Sim Alguns jogadores A Dama Traorei Vai pro jogo Pombo Também vai no ADM ali Vou inverter com a Dama Traorei aqui Trocar minha volância Com a Endina Minha zaga vai ser trocada por Kim Pim Pim E meu lateral esquerdo vai ser trocado pelo da base? Não Vai ser trocado pelo da base, sim Não Vou botar... Não, vou confiar O jogador da base vai pro jogo Agora eu só não vou me arriscar botando o jogador da base na vaga, né Porque eu sei que os caras vai vir Alucinado pra fazer um bom resultado Um jogo de ida Então é melhor não arriscar muito, né Não tenho... É... O Santana aqui tá um pouco chateado, não sei porquê, né Ele joga bastante aí, né E o Santana aqui também não tá muito contente Mas eu não posso fazer muita coisa Porque ele não tem os status muito bons, né Mas ele de vez em quando joga aí Então é isso, time mesclado Jogo em casa contra o Barcelona Jogo de ida da UEFA Divas League Simbora Daqui a pouco a bola rola Tem mais um mata-mata europeu eletrizante Dia de Barcelona E Betis da tela da EA Sports Só na bola, deixaram o ataque chegar Foi lá e salvou na hora certa Com a bola, Fernand Torres Cara a cara, chance Gol Do Barcelona Sai o primeiro gol do jogo Vamos ver se os catalães mantêm o ritmo E... Bola direto, viaja pra área Gol Saiu Empate Tá aí o replay Boa cobrança de escanteio pra área E aí a conclusão do lance Foi um cabeceio muito preciso Ansufat Kimmich A bola, jogo limpo, sem falta O time puxa O ataque O último instante Pra tentar a vitória Gol Pra ganhar o jogo No finalzinho Caio Ribeiro Que jogo A partida parecia caminhar pro empate Mudou tudo agora E falta pouco Que situação Desvio Sem chance De defesa Kimmich Cobra o escanteio na área Pressiona E rouba Continua no ataque Gol Terceira partida do episódio Vamos com o time 2 Porque a gente vai descansar com os jogadores Não vou mexer no time Vai esse time mesmo Porque a próxima partida é o jogo de volta E eu não quero alterar alguns jogadores cansados Para a próxima partida Que é o jogo de volta com o Barcelona fora de casa Então é isso Vamos pra cima Terceira partida do episódio Esse adversário aí O Granada é o último Colocado no campeonato A gente é o segundo Então vamos pra cima Vou ficar esses 3 pontos E simbora Eu sou o Gustavo Vilani Vou narrar tudo pra você E ao meu lado O comentarista e grande amigo Caioba Dia de brigar por 3 pontos É a luta pra subir da tabela É Real Betis E Granada Vilani Gol Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada Cobrou na área Despaixa Despaixa a bola dali Passa de passagem Arrisca que dá Gol É fogo na jaca São dois gols De vantagem agora no placar Castro Tá na cara do gol Tocou é gol Gol Vai pro perigo Olha só cruzou pra trás Gol Última partida do episódio Jogo de volta da UEFA Tipos Liga Contra o Barcelona Será que o Barcelona vai vir Com alterações? Pedro e Araújo Araújo Vai jogar Tivemos alterações na centroavância Álvaro vai pro banco E Araújo Vai jogar de lateral E o irmão dele Não sei se é parente dele ou não Vai jogar de lateral De lateral direito Foi uma pequena diferença Relacionada a partida anterior E o atacante lá Os dois jogadores ainda são os mesmos A ser observado Que é Pedro e Araújo Tivemos um time titular Totalmente descansado Para esse confronto Será? Vamos ver Sim Mais ou menos O zagueiro Os dois zagueiros Estão um pouco cansados O MC Barra volante Está cansado O centroavante O coreano Também está um pouco cansado Mas a gente vai com esse time mesmo Para cima do Barcelona Em confronto fora de casa O primeiro jogo foi 2x2 Tempo de bateu Eu não vou alterar a temperatura Não é só alterar a temperatura na final E é isso Vamos pra cima Simbora Está aí Está aí o replay Boa cobrança de escanteio Tem opção de passe Gol De longe Que bom pra Caio Um chute de rara felicidade Encheu o pé E pegou o goleiro desprevenido Então é isso galera Chegamos no final de mais um episódio A gente está aqui em segundo Um jogo a menos que o Real Madrid O Barcelona disparado Lá na liderança A gente conseguiu Passar Para as semifinais A gente vai para as semifinais Da UFG A La Liga Só na próxima temporada Próxima temporada Pretendo reforçar mais o time Eu estou pensando Na próxima temporada Reforçar o time 2 E botar o time 2 Na ativa mesmo Focar em ganhar a La Liga Porque se caso A gente vencer a Champions Nessa temporada Aí só vai votar a La Liga E a Europa Liga A Europa Liga A gente descarta Aí a gente vai ficar votando Só a La Liga Aí o foco O time titular Totalmente na La Liga Aí o time 2 Joga na Champions League O time 2 Deve dar uma segurada Mais ou menos assim Ou não A gente bota o time titular lá E bota Quando o time fraco Na La Liga Mas isso é Para o futuro Então Se você chegou até aqui Já deixa o seu like Assim eu vou saber Que você chegou até Essa parte do vídeo Agradeço a todos Que chegou até aqui Ainda está valendo Se o canal Bater me inscrito Antes de fevereiro Fevereiro inteiro O mês de fevereiro Em todo Vai ser Dois vídeos por dia E finais de semana Sábado e domingo Vai ser três vídeos por dia Então é isso Vou deixar o vídeo por aqui Até a próxima Valeu Falou E eu fui I know you told your friend You're not okay Bye